Oi gente, tudo bom? Espero que sim! Para quem não me conhece, eu sou a Kemi, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tenho para compartilhar com vocês as roupas do AliExpress que eu mais usei nesse verão. Espero que vocês gostem! Se inscreva no canal. 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 E ativar o sininho para receber as notificações. E deixar um like para mim que vai me ajudar muito no meu canal. Tudo de bom! Um ótimo dia para vocês! Um beijão enorme!